Eu acho maravilhoso, porque isso interage em todo mundo, a não ser só os alunos, quanto ex-alunos e amigos. Eu acho que isso traz mais gente ainda pra faculdade. Motiva o pessoal a chamar o pessoal mais a se distrair, a curtir, né? E é uma coisa boa pra faculdade. Uma festa boa, todo mundo alegre, divertindo. É só lazer. Vem pra Vagog, pô, te curtir uma calorada, que isso vai sentir tudo de bom. Ajuda os alunos, os veteranos, os caloros a se unirem, fazer uma amizade bacana e conhecer também quem já se formou. É muita felicidade estar formando, né? A gente tá participando de uma festa pra fechar isso. Acho que isso facilita a nossa relação, não só entre os alunos, mas os alunos com a instituição. Nossa, é muito gostoso, porque eu sei que vai ser minha última calorada. E é aquele momento de aproveitar. Não tem explicação. Os caloros de todos os cursos socializam, é muito massa. Então é uma oportunidade pra ele já integrar com o curso, com o corpo docente, né? Que a gente tem aqui do próprio curso. Música Música Meu bem, você cresceu Obrigado.